Aí a pessoa se inspira pra fazer um vídeo, resolve fazer um vídeo grande pros leitores que ficam o tempo todo pedindo faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo Eu tenho vergonha, gente, eu sou desinibida, falo pra caramba Mas de vez em quando eu tenho vergonha de postar meus vídeos no YouTube Mas eu vou fazer, fazer especialmente pra Amanda e pra Gabi que me pediram tanto Vamos lá, eu vou contar pra vocês 5 segredos de garotapop.com Que tem a ver com a minha vida, sabe? O primeiro deles é que eu adoro comer Isso não é muito segredo, porque muita gente sabe que eu adoro comer chocolate Adoro comer uma besteira, mas também mantém uma vida saudável Porque eu tenho uns probleminhas aqui de estômago Enfim, eu adoro ir com a minha irmã lá no Shopping Rio Sul Que tem uma creperia chamada Chame Choo e tal Gente, eles fazem um crepe delicioso de chocolate derretendo assim Cheio de castanha, fica super cro-cr Bom, cro-cante, isso aí, voltei a época de escola Fica super cro-cante Então, eu sempre comia lá e tal Agora dei uma paradinha E me inspirou a colocar essa cena aqui no livro Que a Babi e a Júlia vão comer esse crepe E assim, passam momentos maravilhosos Hum, delícia Bom, a segunda curiosidade foi que eu me inspirei em várias partes do livro Nas partes de blog e tal Na blogueira Bruna Vieira, que é super fofa Eu já acompanhava ela, esse livro tem um tempinho de lançado Eu escrevi faz acho que uns três anos mais ou menos Eu já acompanhava a Bruna, já gostava dos posts e dos vídeos E peguei assim, algumas dicas Fui acompanhando a carreira dela Para poder compor a Babi de garotapop.com Terceira curiosidade Bom, eu sou formada em jornalismo E a Babi aqui, ela entra na faculdade de publicidade Eu sempre tive vontade de fazer publicidade Mas eu confesso que eu tinha um pouco de medo Ainda tenho assim, de ah, vou vender um produto que eu não quero Eu inventei essa ideia na minha cabeça na época que eu estava cursando na faculdade Fiquei com medo de fazer publicidade e fui fazer jornalismo Mas dentro de jornalismo eu conheci assim, várias matérias de publicidade Gostei hoje em dia, eu até estudo mais marketing e tal, me apaixonei Então eu me inspirei um pouco em mim nessa parte Para escrever a profissão da Babi Quarta curiosidade O Lucas, não sei se você está agora Quarta curiosidade O lucas de garotapop.com Foi inspirado no meu namorado Que é super geek, ele não gosta que eu chame ele de nerd e tal Mas ele é um pouco geek e tal Ele assim, adora ler Ele é advogado, então ele não lê muitos livros De literatura e tal Mas ele lê os livros de direito Ele joga muito videogame Assim, tipo, o tempo todo Assim, tipo, irrita, tá? Mas ele já parou Agora ele está concentrado nos estudos, que ele tem um objetivo e tal Mas ele continua sendo o nerd mais fofo do meu coração E que me inspirou a escrever O lucas do garotapop.com Que abriu tantas portas para mim A quinta curiosidade É que eu escrevi esse livro nas minhas férias de verão Quer dizer, eu demorei seis meses para escrever Mas do meio para o final Eu escrevi nas minhas férias de verão Lá em Búzios, assim Eu escrevi num laptop E eu lembro que na época que eu escrevia Eu não tinha modos Então, gente, eu sentava toda corcunda Assim, toda torta Para escrever o livro E meu pai brigava muito comigo Menina, edireita essa coluna Senão você vai ficar sem copo Sem coluna Daqui a pouco vai ficar corcunda Vai passar mal Eu Deixa de ser chata Eu quero escrever meu livro Ficava lá Escrevendo Escrevi direto Não fui para a praia Não saí para a rua das pedras Não fiz mais nada Fiquei em Búzios Assim, focada Escrevendo o garotapop.com Porque eu estava, assim Super afim de escrever Estava com a história na cabeça Queria colocar tudo no papel E eu entrava na internet Viu o que estava acontecendo Colocava no papel E fazia toda essa bagunça E daí surgiu O garotapop.com Bom Essas foram as Blah 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 Bom Essas foram as cinco curiosidades Sobre o garotapop.com Depois eu revelo mais algumas Mas por enquanto é só isso Quem quiser que eu poste mais vídeos Deixem sugestões de comentários Me mandem inbox Porque eu fico meio sem saber O que vocês gostam e tal E eu tenho vergonha, né gente? Se deixar eu ficar sem gravar vídeo E vocês ficam reclamando comigo É isso Um beijo enorme Se inscrevam no canal Compartilhem Divulguem Comentem Façam tudo E ajudem essa escritora A crescer Beijo